E hoje o Centro de Convivência da Juventude homenageou os atletas que foram premiados na Copa Norte Internacional de Jiu-Jitsu. Pela primeira vez, os alunos de Jiu-Jitsu do Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa de Roraima participaram de uma competição oficial. 35 alunos conquistaram medalhas na Copa Norte Internacional de Jiu-Jitsu em diferentes modalidades. E para homenageá-los, o Centro de Convivência da Juventude reuniu os pais desses alunos e entregou os certificados para os pequenos atletas. Hoje é um dia festivo aqui para a gente, da superintendência de programas especiais, por meio do Centro da Juventude. Nós estamos realizando uma singela homenagem aos atletas que foram vitoriosos do Campeonato Norte Internacional de Jiu-Jitsu realizado agora no mês de outubro. E aí a gente fez uma linda homenagem aqui para todos os atletas, para que eles pudessem, além de serem incentivados também, serem reconhecidos por suas conquistas. Eliane é mãe do Lucas, um dos ganhadores da competição. Ela fez questão de entregar o certificado para o filho. No dia da competição, a mãezinha esteve lá, acompanhando todos os movimentos do filho. Eu fui, acompanhei tudo, fiquei lutando, fiquei feliz quando ele ganhou a medalha. Segundo ela, a prática do Jiu-Jitsu tem ajudado o pequeno. Eu me sinto muito feliz e satisfatória, porque ele melhora na escola, ele tem mais atenção em casa, é uma criança que não responde, é obediente. Eu sinto muito feliz. Ao todo, 90 alunos participaram do campeonato organizado pela Federação de Jiu-Jitsu de Roraima. Segundo o professor Edmar, conhecido como Edinho, o resultado final foi positivo. O Centro da Juventude se destacou, superou nossas expectativas de medalhas, foi muito bom. Apesar de pouco tempo a gente estar à frente desse projeto, foi muito bom, superou todas as nossas expectativas. O Jiu-Jitsu é uma das atividades ofertadas de forma gratuita pelo Centro de Convivência da Juventude. O Centro também oferta capoeira, ginástica rítmica, balé e outras atividades para toda a população. Mais informações sobre as modalidades podem ser obtidas na sede da Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa, localizada na Avenida Ata Editeiva, nº 3510, ou pelo telefone 95912-4247. Atenção do Centro de Convivência da Juventude.